Carlos Sainz dominante no Grande Prêmio do México e polêmica envolvendo mais uma vez Verstappen e Norris. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, entre pelo link na descrição, novos modelos, moletons, polos também, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, promoções rolando, jogos grandes, entra pelo link na descrição também que você ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, Corrida Grande Prêmio do México e nós tivemos a Pirelli antes da corrida, passando algumas informações interessantes que nos ajudam a compreender o que aconteceu. Então primeiro repare no seguinte, as estratégias que a Pirelli estava prevendo para o Grande Prêmio, seja de uma parada largando de médios e colocando os duros, ali mais ou menos entre a 25 e a 32, seja de uma parada também fazendo o inverso, duros para médios, da 36 a 43, ou uma parada largando de macios, volta 15 a 22 seria a janela para então fazer esse extinte mais longo de duros. Tem a estratégia de duas paradas, que seria largando de macio e botando dois médios, e a gente já prevê que corrida com uma parada tende a ser um pouquinho mais chata, porque os pilotos economizam muito os pneus. E se você olha a locação dos pneus antes da corrida, o Verstappen, por exemplo, tinha dois médios novos, enquanto os rivais não tinham esses dois médios novos. O Pérez inclusive ainda tinha dois macios novos para serem utilizados, e todo mundo basicamente com um duro novo, com exceção da Aston Martin e também da Sauber. De resto, todo mundo com um pneu duro novo, indicando já uma estratégia utilizando o duro muito possivelmente de uma parada. E o México tem o histórico de, em todas as corridas, ter safety car. Aí fica aquela coisa, você guarda um pneu macio, como por exemplo o Piastre ou o Pérez, mas por força maior, né, para utilizar na corrida, você guarda para um eventual safety car, você guarda para uma eventual intervenção, uma bandeira vermelha ou o que for. E a diferença dos compostos é essa que você está vendo na sua tela. O C5 um pouco mais rápido que o médio, só que a diferença do médio para o C3, que é o duro, já é uma diferença grande. Por isso que colocar o duro é mais uma estratégia de uma parada mesmo, é um pneu muito lento em que você então tem que se garantir na pista durante aquele tempo. E antigamente a diferença do soft para o médio era maior. Então agora você tem uma brincadeira em que o médio se torna o melhor pneu, por isso que durante toda a temporada nós vemos o médio sendo o melhor pneu, e isso já há alguns anos. E foi basicamente isso que aconteceu na corrida. Nós vimos muita gente saindo de pneus médios, a maior parte do grid saindo de pneus médios, e fazendo uma única parada. Foi a estratégia da corrida e como eu falo, a corrida tende a não ser tão legal assim. A segunda parte da corrida não foi tão boa quanto a primeira. A primeira teve um safety car logo no início, a batida ali do Tsunoda com o Albon, os dois abandonaram. O safety car ficou umas voltas ali, aí depois você tem a relargada. O Sainz retoma a ponta que ele perdeu para o Verstappen e vai embora. O Sainz vai embora. Porque a briga fica entre o Verstappen, o Norris, os dois se degladiando, e aí vai para fora da pista e vira aquela coisa toda, e o Verstappen no final tomou 20 segundos, 10 por cada infração. Não foi 20 por uma só, 10 por cada infração. Bom, é claro que as discussões começaram, né? Eu vejo nas redes sociais o pessoal discutindo, foi merecido, não foi? Eu não vejo grande diferença em relação ao caso da semana passada, inclusive o segundo ato do Verstappen, quando ele joga o carro para cima do Norris, ali para os dois saírem da pista. Eu não vejo muita diferença da manobra da corrida passada, não. Só que vocês falaram que tinha que punir, então vamos punir novamente, dessa vez punindo o Max Verstappen, que é o cara que estava mais uma vez por dentro, né? Mais uma vez o Verstappen por dentro, só que aí você tem o Apex, porque o Apex, se o cara está 200 por hora, ele tem que saber se ele está 5 centímetros, 10 centímetros para frente, para trás no Apex, aquela palhaçada toda que a FIA gosta de botar no regulamento, e no final das contas só gera essas confusões aí. Eu sei que vai ter gente nos comentários falando que foi merecido, que tinha que punir, outros vão falar que não merecia, que é corrida. O fato é, dois lances parecidos. As disputas foram parecidas em sua ideia. Jogando o carro para fora, até o Verstappen com o Sainz também, lá na primeira curva, jogando para fora. Ah, mas na largada pode. Pois é, que raio de regra é essa que na largada pode e depois não pode? Ao meu entender, disputa franca por posição não deveria ter punição. E eu vi uma disputa franca por posição, por mais que você possa argumentar que o Verstappen quis bater no Norris, e eu já falei aqui no canal que o único cenário que eu puniria um piloto é numa batida deliberada. E o Verstappen parece que tentou isso, porque para ele é lucro, né? Para ele é lucro o Norris abandonar, apesar que o Leclerc também está ali no páreo, mas tanto o Leclerc quanto o Norris, no final das contas, não conseguiram tirar o que deveriam do Verstappen. Inclusive, eu fiquei devendo para vocês isso, fazendo um parênteses aqui, o Piastre precisava, antes desse grande prêmio, tirar 21,4 pontos, ou seja, 22 por corrida, por final de semana. O Leclerc precisava tirar 15,8, ou seja, 16 por final de semana. Já não consegue mais, né? Muito difícil. E o Norris precisava tirar 11,4, tirou 10. Então, você vê assim, no final das contas, o Verstappen ainda saiu no lucro, a não ser claro que ele tem um abandono ou algo assim. Então, para mim, não tinha que punir lá atrás, no GP passado, e não tinha que punir agora. Pode me chamar de torcedor do Max aí à vontade, da mesma forma que me chamaram de torcedor do Norris. Ao meu entender, o esporte está acima de qualquer piloto. E eu, como um fã do esporte, quero disputa. E nós tivemos disputa naquele momento. Verstappen tomou 20 segundos, pagou no momento em que foi para os boxes, não fez uma boa corrida, tá? A corrida do Verstappen foi ruim, o ritmo dele acompanhando o live timing foi ruim, foi inferior aos outros que estavam à sua frente. E aí, eu devo citar a disputa das duas Mercedes. Porque na segunda parte da corrida, nós tivemos a disputa das Mercedes, que foi bem legal de acompanhar. O Hamilton ficou muito tempo tentando ultrapassar o Russell e foi divertido de acompanhar. No final, conseguiu ultrapassar. Teve que ser bem agressivo, teve uma hora que botou por fora, botou por dentro, quase bateu, não sei o quê. Até que depois, no DRS da reta principal, ele conseguiu fazer a ultrapassagem. Teve a disputa Leclerc-Norris, em que o Leclerc acabou cometendo um erro na saída da última curva, entrando por retão, o Norris passou. Acredito que o Norris ia passar de qualquer jeito, ele vinha tirando do Leclerc. E é aquilo que eu falo, né? O Leclerc é um piloto extremamente rápido, é um piloto que tem um potencial enorme, mas ele oscila. E quando eu falo isso, o pessoal que é fã do Leclerc fica bravo comigo, mas esse é mais um grande prêmio. Aí, quando o Leclerc tem uma exibição, como foi a dos Estados Unidos, cadê a crítica? E eu falo, o Leclerc é um excelente piloto, mas ele oscila. E tá aí a prova da oscilação dele. Por quê? O Carlos Sainz botou ele no bolso o final de semana inteiro. Carlos Sainz foi perfeito, magistral em sua exibição. No México, assim como o Leclerc foi no grande prêmio passado, o Sainz agora foi também absurdo. Ele ganhou tranquilamente. Foi ótimo no quali e na corrida. Gerenciou muito bem a sua vantagem, o Sainz fez uma corridaça e ele parece estar muito à vontade com o carro a umas duas ou três provas. Realmente, ele tá andando bem. A gente sabe que ele não é tão rápido em velocidade pura quanto o Leclerc, mas é um piloto bom o Carlos Sainz. E eu ainda acho que a Ferrari vacilou em tirar ele, por mais que esteja trazendo o Lewis Hamilton. Então, foi uma corrida de momentos ali muito legais de disputa. Teve a polêmica do Verstappen com o Norris, mas momentos de disputa que foram legais, que foram interessantes. De resto, foi aquela corrida morna, né? Você teve ainda a disputa do Lawson com o Pérez. O Lawson passando o Pérez é emblemático. É emblemático. O Pérez estava com o carro danificado, vamos dar um desconto pra ele. Terminou em último no seu grande prêmio de casa, tenebroso. Mas vamos dar um desconto, carro danificado. E o Lawson fazia uma boa corrida até ter o toque com o Colapinto. O Colapinto fez outra boa prova, ganhou quatro posições em relação à largada. Outra boa prova do Colapinto. Então, foi um grande prêmio bom. Eu considero um bom grande prêmio do México. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Qual a sua opinião sobre a polêmica do Verstappen com o Lando Norris? E lá no Insta talvez eu fale mais um pouquinho sobre isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Entrar no nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou!